O juiz Marcelo Rubioli, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na atual administração do Tribunal de Justiça do Rio, foi implementado o programa de redução de custos para enfrentar a crise. A adesão ao portal Compras Governamentais da União integra esse programa e como funciona? Sem dúvida, a melhor gestão do preço pelo qual o tribunal vai pagar um serviço ou um produto está dentro dessa governança do presidente do Tribunal de Justiça de maximizar a arrecadação e minimizar os custos, as despesas. Desde que a equipe toda assumiu, nós detectamos que na formação do preço aqui para o tribunal, a licitação é deflagrada com base num preço arbitrado. Esse preço é cotado com base em alguns bancos de dados ou em consulta direto a fornecedores, que inclusive era o caso do tribunal. Isso gera um spread, uma gordura, onde as empresas vão se degladiando e oferecendo o melhor preço, mas não necessariamente o melhor preço para o tribunal. Então, a intenção de aderir ao portal Compras Governamentais é que se pudesse avaliar efetivamente se esse preço arbitrado para licitações é um preço competitivo. Excelência, como responsável pela implantação desse novo método de compras, poderia comentar que a economia é esperada com essa medida? Bom, de exabrúpto, preços para licitação, preços arbitrados, preços publicados, ou preços máximos, se quiser assim dizer, muito menores do que até então vem sendo praticado. Hoje, eu posso dizer que o tribunal, tão somente por usar a plataforma do governo federal, ela já paga no máximo preços menores do que vinha pagando até hoje. Com esse escopo, a própria plataforma permite automaticamente o compartilhamento e a adesão a atas. Ou seja, se eu cotando um preço, apurar que existe um registro de preço, digamos assim, de um outro ente estatal que tenha um preço menor, eu posso pedir adesão a esse registro de preços e pagar menos. Ademais, se eu lançar um edital de registro de preços, digamos, para um toner, e algum ente estatal se interessar, esse volume maior de compras reflete no preço menor arbitrado. Então, eu vou pagar um preço menor em função da quantidade muito maior que eu vou demandar do mercado. Então, a expectativa, e ainda não tenho dados estatísticos, mas sim empíricos, é que a gente arbitre uma economia de 20% nos preços. Certo. Com relação à questão da transparência nas compras públicas, que mudanças o Tribunal de Justiça poderá obter com esse novo método? Bom, com o portal, principalmente porque ele é uma ferramenta web, a transparência é total. Qualquer empresa do Brasil inteiro, caso esteja regular, pode vir a tomar conhecimento dos editais do Tribunal, bem como qualquer do povo que se cadastre no portal. Então, a transparência aqui no Tribunal já era grande, hoje eu arrisco de dizer que ela é integral. E quais as principais diferenças entre a licitação feita pelo Tribunal até essa adesão e após a implantação do novo sistema? Bom, a licitação é uma só, né? Então, as fases do procedimento em si são as mesmas. Mas a plataforma do Compras Governamentais, ela é muito mais ágil, porque a sessão de pregão, ela não admite suspensão. Então, a sessão é marcada para um dia e é encerrada naquele mesmo dia. Então, isso já de cara confere uma efetividade, uma eficiência aos certamentos licitatórios que até então não existia. A cada intercorrência, usando a plataforma do Banco do Brasil, a cada intercorrência que algum dos licitantes suscitava, a sessão tinha que ser suspensa para o pregoeiro analisar o documento que era enviado e aí depois recomeçado, um tempo depois. No Compras Governamentais, isso acontece em uma audiência só. Independentemente disso, a análise de documentos das empresas é prévia. Até então, no pregão eletrônico, os documentos eram apresentados depois. Então, isso gerava um nível altíssimo de impugnações, recursos administrativos, mandados de segurança. Hoje, a empresa, para licitar sobre o palio de compras governamentais, ela se pré-qualifica. Então, ela apresenta os documentos antecipadamente. Então, não há que se falar, eventualmente, de deficiência de qualificação técnica, deficiência de acervo técnico, se as certidões são ou não são chanceladas pelo CREA. Isso tudo é uma fase que, ainda que a lei determine posterior, no Compras Governamentais, ela é antecedente à própria licitação. Então, só participam do certame as empresas que já estão efetivamente qualificadas. Agiliza todo o... Sem dúvida, porque as empresas não vão ter por que impugnar, eventual vencedora, não vão ter por que pedir desqualificação de determinada empresa. Isso gerará ausência de decisões do órgão julgador de licitação, ausência de recurso administrativo, ausência de recurso de uma eventual decisão do presidente do tribunal ou conselho da magistratura. Então, a intenção é que o procedimento de licitação do tribunal seja mais barato, mais rápido e muito mais transparente. Certo. Excelência, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua atuação como juiz auxiliar da presidência aqui do tribunal? Aqui a minha pasta, que é a diretoria de logística, eu gosto de chamar de logística e operações, é meio que o pulmão do tribunal, porque ela celebra os convênios, fiscaliza as sessões que o tribunal recebe ou cede, ela processa os certames licitatórios, julga os procedimentos apuratórios, define kits de entrega de produtos, participa da construção de necessidades do tribunal, provimento de imóveis. Então, toda a parte de operações em apoio à atividade FIM é feita pela pasta. Então, eu posso dizer que é um tribunal dentro do tribunal, porque se há uma diretoria que se preocupa com a arrecadação, nós ficamos com a parte mais espinhosa, que é o gasto. E é onde há a maior responsabilidade, a maior necessidade de se utilizar de procedimentos razoáveis e de acordo com a governança do presidente. O presidente do Tribunal de Justiça também inovou, principalmente na logística, em implementar o conceito de compliance corporativo público. Nós criamos um conceito aqui de fiscalização da postura dos órgãos técnicos, da busca sempre da transparência e do menor preço. A tarefa, como a dos outros auxiliares, sem dúvida, é Hercule. O senhor gostaria de acrescentar algo ou deixar uma mensagem para os magistrados brasileiros? Eu sou só mais um magistrado e tenho certeza que qualquer um aqui na minha função faria tão bem ou principalmente melhor. Acho que a maior mensagem que eu poderia deixar a algum colega é que eu sou só mais um tão qualificado quanto e talvez dos menos qualificados, mas que comunga, como todos, do ideal, do bem comum e da melhor gestão da coisa pública. É importante que o tribunal seja superavitário para que a atividade de fim seja implementada ao máximo possível, que a gente consiga ao máximo implementar o acesso à justiça. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. O IMB agradece. Obrigada. 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 Obrigada.